Olá, seja novamente muito bem-vindo ao canal do Conservatório Digital. Aqui quem vos fala é o maestro Sandro Ribeiro. Um aluno me perguntou sobre a questão do jazz, porque ele nada entendia sobre essa linguagem. Lógico, eu tenho formação erudita, mas a gente precisa entender de outras linguagens também, por causa de filmes comerciais de TV, por causa de propagandas. Então a gente tem trabalhos que exigem também outras linguagens. E esse mundo maravilhoso do jazz é o que eu quero partilhar um pouquinho com você. O comecinho, o zero. De repente você não entende nada e quer saber o que é este universo musical do jazz. Então eu vou te passar de forma rasa, mas bem simples, tranquila, para que você entenda este mundo. Vamos lá. Dividindo minha tela aqui, a gente tem o pentagrama que você já conhece. E eu vou colocar ainda uma linguagem não jazz, uma linguagem tradicional, normal, algumas coisas. Eu vou inventar aqui, não é nenhuma música, é só uma invenção aqui. Eu vou fazer umas escalas, algumas coisas aqui, só para a gente brincar um pouco, se divertir um pouco aqui. Então, eu vou colocar uma tercina, vamos brincar aqui, falado, agora cocheia, mi, fa, mi, ré. Vamos fechar com um tempo aqui. Vou colocar um sol sustenido aqui, a E para embelezar. E aqui eu vou fechar o tempo. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem cocheia, 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 depois semínima pontuada, cocheia, tercina, depois um grupo de cocheias e eu liguei numa semínima aqui. Aqui a gente tem isso aqui. Simples, né? Pá, 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 pá. O que a gente tem em cada grupo de tempo aqui são quatro tempos. E a cada grupo a gente tem duas cocheias. Embutido nessas duas cocheias é onde está a subdivisão do quarto tenário. Aqui a gente tem a subdivisão que são quatro semicocheias. Pá, 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 pá. Então aqui eu tenho subdividido interno, pá, 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 pá. Aqui eu também tenho pá, 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 pá. Então é como pegar cada tempo. A gente tem isso aqui. Três, quatro, pá, 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 pá. Um do T4, um do T4, um do T4. A gente tem quatro tempos embutidos. Por isso que quando eu ligo aqui e ligo aqui, a gente tem um do T4, que a gente tem um, 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 um. Que a gente tem pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Então a gente tem... Na linguagem do jazz é diferente, porque a subdivisão, o que está embutido aqui no jazz, não são quatro semicolcheias. O que está embutido no jazz são três figuras formando uma tercina. São três. Então, ao invés de três, quatro, um do T4, um do T4, a gente tem um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. É aí que está, porque se a gente ligar essa primeira aqui, com essa, então a gente tem um, dois, três, pim, pam, 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 pam. Então, na leitura de essas duas cocheias fica isso aqui. E na linguagem do jazz também, a gente chama isso daqui, a forma de tocar, de do dot. Do dot. Só que esse dot, o T, a gente praticamente não pronuncia. Então, para você entender, esse aqui é o do, esse é o dot. Esse é o do e esse é o dot. E assim vai. Então, eu tenho o do dot, do dot, do dot, do dot, do dot, do dot, do dot. É assim que a gente faz o jazz. Vamos swingar, passar aqui para um swing. Swingar playback, eu vou deixar 75% a primeira cocheia e 25% a segunda cocheia. Então, ao invés de papapapa, a gente papabababá. Mudou já. Duas questões que a gente tem no jazz. A primeira, quando a gente tem tercinas, isso daqui serve como floreio, serve como passagem. Então, a gente sucumbe. No jazz, a gente meio que esconde um pouquinho para ficar mais bonito. Outra coisa, o dot, ele é um pouco mais forte que o do. Então, a gente começa a ter uma linguagem. Du, da, du, da, du, da, du, da, du, da. Pode ver que a gente esconde a tercina. Du, 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 da, du, do dot. E uma última questão, antes de eu te passar um bônus, que você vai gostar, tenho certeza. Uma última questão é, o jazz se toca um pouco antecipado, atrasado. A gente toca um pouco para trás. A gente toca um pouco antes do próprio tempo. Então, a linguagem dele nunca é no tempo. Papapapapa. Papababá. A gente toca um pouco aqui. Bababá. Babababá. Pode ver que eu estou fora do tempo aqui, mas é de forma proposital. Tem. Ah. Ó. Três. Gababababá. Bababababá. Ele fica fora do tempo. E o jazz tem essa característica de tocar sempre um pouquinho antecipado. Quase que no contratempo. Eu vou passar para você, então, agora que eu já te expliquei como funciona a base do jazz, do do dot. Eu vou te passar uma escala para você treinar, brincar um pouco. Você vai ver que divertido, que delícia. É isso. Eu vou colocar uma escala aqui, ó. Aqui. Isso. Vamos colocar um mi bemol aqui, o si bemol e um fá sustenido aqui. Então, a gente tem isso aqui, ó. Do, mi, fá, fá, só, si, do, do, si, só, fá, fá, mi, do, mi bemol. Então, isso daqui, você vai utilizar o que eu passei para você. O do dot. A tercina de passagem, aquela sucumbida escura. E vamos fazer do dot, do dot, do dot, do dot. E aí, você vai pegando essas notas, subindo, descendo. Esse mi bemol pode colocar aqui para cima. Fazer o que você quiser. Então, você vai fazer. Do dot, do, 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 dob. Do, 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 do. Que é o mi bemol, né. Do, 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 do. Então, vai brincar com essa questão nessa escala aqui. Vai ser muito divertido. Muito legal, tenho certeza. Te passei o básico, o mais simples do jazz. Espero que agora você tenha entendido e gostado da linguagem, que esse universo é fantástico. Até a próxima. Tchau.